E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e este é o canal das Gerotas Entre Livros e hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, com dicas pra vocês, mas baseadas nas pesquisas do blog do que as pessoas têm mais pesquisado lá no blog, então tá curioso? Vem comigo, sejam todos muito bem-vindos! Gente, antes da gente começar, de começar a mostrar os livros pra vocês, explicar como eu cheguei a esse vídeo deixa eu fazer um convite, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações e vem fazer parte da nossa turma, certo? Bom, eu cheguei até esse vídeo, assim, essa ideia surgiu porque eu gosto muito de pesquisar ali no blog de ver as informações que tem e descobrir como as pessoas, elas chegam até a gente, né? Então a gente tem um plugin lá no WordPress que mostra os streams mais pesquisados, né? de palavras e frases mais pesquisados ali no blog, no Google, né? Que levam até a gente. Então são 10 categorias e em décimo lugar, um dos streams mais pesquisados lá do blog é máfia. Sim, máfia. As pessoas pesquisam muito livros sobre máfia. Então eu decidi trazer o Sempre, que é um livro que trata sobre mafiosos, né? O mocinho, ele é filho de um mafioso e ela vai viver, a personagem principal, ela vai viver nessa casa, né? E por N motivos, né? Ela acaba se envolvendo com o filho do chefão lá e é uma coisa muito tensa, gente, muito tensa mesmo, mas é um romance bem emocionante e eu gostei bastante de Sempre. Ele é um tijolinho, né? Ele tem 542 páginas, 43, 44, 544 páginas e é o primeiro livro da série. Tem mais um que é o... Acho que é uma doologia e que eu ainda não li, mas é uma história bem bacana e pra você que gosta de máfia, minha dica é essa. Eu não... Sinceramente, eu não sou muito chegada a livros com criminosos, mas volta e meia a gente esbarra em um e a gente acaba gostando de uma coisa ou outra, né? Então, esse daqui é um que eu resenhei, tem lá no blog a resenha dele e que eu gostei. Então, fica a dica pra vocês. Em nono lugar, lembrando pra vocês que nem sempre vai ser gênero, tá, gente? São palavras aleatórias, assim. No caso, em nono lugar tá uma autora que é a Lauren Lane. Eu resenhei dois livros dela, mas eu escolhi trazer pra cá o livro 5 estrelas. Ela é uma autora muito pesquisada lá no blog e eu decidi mostrar pra vocês o comum filme que vai aparecer aqui, que conta a história do Ethan e da Stephanie. Esse livro é um crackle dessa série, né? Que eu esqueci o nome da série agora, mas enfim. E ele conta a história do Ethan e da Stephanie, que eles são estudantes universitários. É um novo adulto, pra você que gosta de novos adultos. E ela é uma estudante de cinema. Ele, se eu não me engano, é de administração, economia, alguma coisa assim. E eles estudam em Nova York. E ele faz uma matéria de cinema durante o verão. Então, eles acabam criando um grupo, né? De trabalho. Eles acabam trabalhando juntos. E assim, eles não tem nada a ver. Enquanto a Stephanie é uma garota mais... Tem um estilo próprio. Ela tem a maneira de ela se vestir. Ela gosta de piercings, como eu. Ela gosta de diversas coisas assim, que são completamente diferentes do padrão do Ethan De namorada, né? E acaba que, assim, ela tá numa situação que ela precisa de um local para ficar. Então, o Ethan, ele oferece o apartamento dele em troca dela se passar por namorada de mentira dele Do... Nos eventos que ele iria participar durante esse verão. Porque ele queria afastar a ex dele, né? Pra não voltar com a ex, né? Então, ela meio que topa. Ela topa ser namorada fake dele. E ali, eles começam a... Eles vão viver juntos, né? E acaba criando um laço de amizade. Porque o Ethan é um cara fofinho. E a Stephanie é uma garota bem bacana também. Gostei muito dela. E dali, eles vão criar um laço. E, enfim... Leiam que vocês vão descobrir mais sobre a história. Mas eu amei esse livro. Ele é muito, muito bom mesmo. Em oitavo lugar, tem a palavra amigos. Aí, agora eu fiquei na dúvida... Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei na dúvida. Se eram livros sobre amigos, sobre amizade, né? Em geral. Ou sobre o clichê que todos amamos, né? Que são de amigos que se apaixonam. Eu decidi acreditar que era sobre amizade no geral. Então, por conta disso, eu trouxe Os Verotos Corvos. Da Maggie Schiffwater. O primeiro livro da Saga dos Corvos. Da Verus. Que conta uma história de amizade. Tem romance aqui. Tem aventura. Tem fantasia. Mas é mais do que tudo isso. Ele é um livro que valoriza a amizade. Que ele engrandece a amizade. E esse quarteto aqui. Os meninos, os garotos corvos, junto com a Blue. Eles são... Quarteto não, quinteto, né? Os meninos e a Blue formam cinco. Então, eles aqui é uma amizade muito bonita. E eu confesso pra vocês que foi uma das coisas que mais me encantou nesse livro. A amizade deles. Tem uma passagem, acho que é no terceiro livro. Não vou saber dizer exatamente em qual livro. Mas que a... Uma das primas da Blue fala que ela estava apaixonada por esses amigos, né? Por esses meninos. E ela nunca foi muito próxima das pessoas do colégio dela, né? O colégio em que eles estudam é um colégio só pra garotos. Então, ela nunca foi próxima das pessoas do colégio dela. Mas ela acaba se tornando muito próxima deles. Por conta de N motivos. E ela fala, né? A prima dela fala pra ela que ela estava apaixonada por eles, né? E ela... E ela pensando... Ela diz assim... Ela, sim, ela realmente estava apaixonada por eles. Da mesma forma como eles estavam apaixonados por ela. E pelo laço que eles tinham. Não era algo, assim... De romance, de romântico, sexual, nem nada, não. Era amizade mesmo. E esse livro, ele me emocionou muito por conta disso. E eu sou apaixonada. Amei essa história. Em sétimo lugar, nós temos a Elle Kennedy. Mais uma autora que é muito pesquisada aqui lá no blog. As pessoas sempre estão atrás dos livros dela. E eu já publiquei muita resenha dos livros dela. Tanto que quando as pessoas me pedem indicação de novo adulto, eu sempre indico a Elle Kennedy se não tiver lido nada dela. O que é meio que confiável. Ela é uma autora confiável pra mim nesse gênero. Eu gosto muito das coisas que ela escreve. Não vou dizer que é tudo perfeito, tá, gente? Porque não tem autora assim. Eu acho que a única autora que eu não critiquei ainda foi a Amy Harmon. Mas na Elle Kennedy nem todos os livros são maravilhosos. Mas tem muita coisa boa. 90% dos livros são. Então eu indico, assim, pra todo mundo de olhos fechados. E pra essa indicação eu trouxe o The Risk. Que é um novo adulto. Que é o segundo livro da série Briar Hill. Publicado aqui pela Paralela, né? Então por sorte já tem praticamente... Tem até o terceiro livro que eu ainda não li publicado dessa série. E o The Risk foi o meu favorito. Que eu amei ter lido esse livro. Então fica a dica pra vocês. E mais um livro também da Elle, que é o Acordo. Também um novo adulto. Já um pouco mais antigo. Que é da série Amores Improváveis. A Briar Hill veio derivado do Amores Improváveis, né? Que é a faculdade onde todos eles estudam. Então, antes de ler a Briar Hill, leia Amores Improváveis. Que você vai amar também. E o Acordo é o meu favorito. É um dos meus favoritos. O terceiro também é o jogo que tá aqui na minha estante. Também é muito bom. Mas eu indico pra você começar pelo Acordo. Que você vai custar muito. Agora, a sexta palavra, a sexta categoria é Clichê. Gente, o que tem de Clichê no meu blog, nesse meu blog, não tá no GB. É sério, eu leio muito livro Clichê. Eu resenho muito livro Clichê. Então vocês já estão acostumados a ler muita coisa Clichê lá no blog. Nem tudo, tá gente? Não é só de Clichê que esse blog sobrevive não. Mas muitas pessoas pesquisam Clichês. E pro Clichê, eu trouxe um que eu gosto muito. Que é de casamento de conveniência. Só que não é romance histórico. Não é romance de época. É um livro contemporâneo. Que é o The Wall of Winnipeg and Me. Da Mariana Zapata. Em que o casal, ela era assistente dele. Empregada ali da casa. Cuidava das coisas dele, né? Do lar dele. Da alimentação dele, né? Desse cara que era um jogador de futebol americano. Canadense. E aí, ele tava... O visto dele tava pra vencer. Então, pra ele não ser... Ele tava pensando em mudar de time, né? Então, pra ele não ficar preso ao visto de trabalho, ele decide se casar. E ele faz essa proposta pra essa moça que trabalhava com ele, né? Só que assim, durante o tempo que ela tava trabalhando pra ele, Eles trocaram meia dúzia de palavras, né? Então, ele vai e faz uma proposta assim, ó. Eu vou acabar com todas as suas dívidas. Vou te dar uma casa. Eu vou te deixar uma vida confortável. Você só precisa casar comigo. Ficar um tempo casada comigo. Não tinha nenhum interesse aí por trás. Ele não fez nenhuma outra proposta. Nós vamos viver com um marido e mulher, literalmente. Não. Ele só queria a coisa no papel, né? E ela acaba topando, né? Sabe assim, as coisas vão acontecendo. E aí, eu vou deixar pra vocês lerem um livro e descobrirem. Mas The Wall of Winnie, Peggy Me, é muito bacana. Também é um livro enorme, gente. Então, tem que estar um pouquinho disposto. Muita gente comentou na resenha, comentou comigo. Bárbara, ele é muito grande. Ele poderia ser mais curto. Ela poderia ter encortado aqui, feito aquilo. Eu, particularmente, eu gostei do livro ser mais extenso. A minha crítica mais é porque teve algumas cenas que eu achei que foram cortadas muito mal. Algumas cenas que eu achei que poderiam ter dado prosseguimento e não tiveram. Mas, em compensação, eu gostei do fato do livro ser grande. E a gente vê a evolução do relacionamento deles. Não é um negócio que aconteceu do dia pra noite. Ela acabou apaixonada pelo cara e vice-versa. É um relacionamento que é construído. E pra mim, isso é muito bacana. Eu gosto muito. Em quinto lugar, as pessoas precisam muito bad boy lá no blog. Então, para essa categoria, eu coloquei o livro Pretty Ratless. E eu trouxe o Penn, que é o personagem principal do livro, junto com a Darya. Ele é bem bad boyzinho. Ele vive numa... Eles têm uma relação bem torta, né? No início. Toda a história é meio esquisita, meio torta, assim. Mas, no final, a autora, o J. Chan, ela consegue ligar as coisas e meio que fazer a gente se comparecer com os personagens. Mas, na verdade, é essa. E a história do Penn é muito dolorida. E as coisas que ele passa, assim, meio que torna ele um bad boy. Bad boy real, tá, gente? Então, nessa categoria, Pretty Reckless. Leiam. Esse livro é bem bacana. E eu gostei bastante. Em quinto lugar agora, um livro cinco estrelas. Eu escolhi o Professor Feel Good, da Lisa Raven. Esse livro é muito, muito, muito legal mesmo, gente. Tem muito livro cinco estrelas lá no blog, que eu poderia ter escolhido. Poderia ter escolhido até uma leitura recente, coisa recente. Mas eu decidi o Professor, porque eu acho que esse livro merece um pouco mais de destaque. E ele é uma história boa. O que eu não gostei em Mr. Romance, eu amei em Professor Feel Good. E ele é muito bom mesmo. Ele é um cara, né, que tem um perfil nas redes sociais. E ali ele posta fotos e coisas assim, com frases bem, com poemas, né? Com coisas bem, que deixam o coração das mulheres mais aceleradas, né? E a mocinha, né? Ela, pra salvar a editora em que ela trabalha, ela precisa de um bom livro, né? Então ela vai atrás desse cara, que já tá fazendo um super sucesso nas redes sociais, sociais, pra publicar um livro dele, né? Contando as histórias dele, né? Trazendo pro papel a maioria dos posts que ele fazia nas redes sociais, no Instagram. Então, a surpresa, quando ela descobre quem ele é e o restante da história, é bem bacana mesmo. Eu gostei muito e fica a minha dica. Leiam. Agora, romance. Nesse tema, eu escolhi dois livros pra mostrar pra vocês. O primeiro é A Garota que Perseguiu a Lua, da Sarah Edson Allen. Que esse livro é muito bonito, gente. Ele é bem emocionante. Ele tem um... É muito sobre perdão, sabe? Sobre aceitação e sobre evoluir na vida, né? Se conhecer. Então eu gosto muito desse livro. Eu amo essa capa e essa história é linda demais. Eu decidi trazer esse livro pra vocês. E o segundo também, que é... Eu falo desse livro aqui, mas eu acho que eu deveria falar mais. Que é O Ligações, da Rainbow Royal. Que é a mesma autora de Eleanor Park e de Anexos que eu vivo falando também. Esse livro é muito lindo, gente. É muito lindo mesmo. Será que você fica o livro inteiro com o coração na mão, que você não sabe se vai terminar tudo bem? Foi eu com esse livro. E eu achei ele tão bom, de uma qualidade tão boa. E assim, depois que eu li os livros adultos, pra adultos, né? Os romances da Rainbow. Eu gostei muito da autora. Porque eu só tinha... Eu tinha tentado ler Fangirl. E eu não tinha gostado. Tanto que eu abandonei esse livro. E eu não pretendo voltar, não. Mas depois que eu li o primeiro, que era um romance, pra... Não era o IA e... Nem nada dessas coisas. Era um romance mesmo, pra adultos, contemporâneo. Eu fiquei louca da vida, apaixonada. E esse livro é muito bom mesmo. Bom, gente. Agora nós chegamos à segunda categoria. Estamos chegando ao primeiro lugar dos mais pesquisados. Em segundo lugar fica a Colleen Hoover. Ela é uma das autoras mais pesquisadas lá no blog. E as palavras mais pesquisadas. Então eu separei dois livros dela pra mostrar pra vocês. O primeiro é um dos meus favoritos. Que é o Todas as Suas Imperfeições. Aqui é um drama familiar. E com um casal. Eles estão passando por uma situação bem difícil. Bem delicada. Quase ali chegando ao divórcio. Então é aquele momento em que... Basicamente é o Weill racha. Que o casamento tá indo por água abaixo. Por N problemas. E... Tá naquela... A gente vai entender como eles chegaram até ali. E se eles vão conseguir retomar o relacionamento. Ou não. É uma história que me deixou muito emocionada. Eu chorei, 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 chorei. Largada. E... O Paulinho sabe fazer as coisas, né, gente. E nesse livro eu achei que ela acertou muito. Então ele se tornou um dos meus favoritos. Mesmo. Que só o favorito. Dos que ela já publicou. E um outro que eu decidi mostrar pra vocês. É o... É assim que acabam. Que é... Eu não tenho esse livro. Porque quando eu fui comprar... Tinha acabado. Tinha esgotado. Na Bienal eles não trouxeram. O pessoal da Record deu muito mole, sabe. Eles deveriam ter trazido todos os livros... Uma parte aqui, tá, gente. Deveriam ter trazido todos os livros da Paulinho na Bienal. Mas, enfim. Seguindo em frente. O É Assim Que Acaba. Que é este livro que tá aparecendo aqui ao lado. Eu... Ele me deixou assim, sabe. Com... Um nó na garganta. Ele fala sobre violência familiar. Violência doméstica. Então... Todos... Presumamente todos os livros da Paulinho tem um... Um tema um pouco mais... Delicado, assim. De se tratar, né. E... No caso desse é uma violência doméstica. Então ela coloca a gente no lugar da pessoa que tá sofrendo a violência. E a gente super entende as decisões da Lily. É doloroso. É difícil mesmo. E o que acontece nesse livro é pra te deixar, assim... Entender no lugar do outro. Ela conseguiu fazer isso muito bem. E... Eu falo pra todo mundo. Ele indica esse livro pra todas as... Pra todas as minhas amigas. Principalmente pras mulheres. Porque... Tem coisas que a gente não pode aceitar na nossa vida. E um relacionamento... Desse é um. Mas... A gente... O livro me fez entender mais do que julgar quem vive assim. Ele me fez entender como, às vezes, a cabeça da pessoa funciona, sabe. Porque até conseguir se libertar disso é doloroso. Ainda mais se você vive num relacionamento tipo da Lily. E que o cara era... Enfim... Não vou entrar em mais detalhes, não. Porque... Como eu sofri quando eu descobri tudo. Eu acho que é necessário essa experiência pra todo mundo quando for ler. Então leiam que vocês vão gostar muito desse livro. Ele é bem forte. E agora, em primeiro lugar, nós temos... A palavra mais pesquisada, que é o New Adult. Ou o novo adulto, né. Em bom português. Ele é a palavra mais pesquisada, gente, lá no blog. Sinceramente. E eu já publiquei muita resenha de novo adulto. A Raquel também publica muito novo adulto. Então tem muito novo adulto lá no blog. Eu acredito que a gente meio que virou uma referência do gênero, né. Por isso que as pessoas chegam até o blog quando elas pesquisam livros desse gênero. Eu gosto muito do gênero. Mas aconteceu uma coisa até interessante. Esses dias, lá no Instagram... Siga a gente lá no Instagram. A gente tá interagindo bastante esses dias por lá. É uma das meninas. As pessoas, elas vivem me pedindo dicas de livros, né. E eu tô sempre respondendo. Quando aparece lá, eu tô sempre respondendo. E uma das leitoras aqui do blog, ela perguntou sobre o novo adulto. Só que assim, o novo adulto é um negócio, gente, muito difícil de achar bom. Porque é quase um clichê já, né. O gênero se tornou um... Já tem um clichê dentro dele, né. Então tem uma fórmula pra você escrever novo adulto. E nem todos os novos adultos são bons. Então assim, todos os que eu publiquei no blog, que estão lá cinco estrelas, quatro estrelas, até três estrelas. É porque eu considerei bom mesmo que valia a pena. Os que tem estrelas menores, é porque não são tão bons assim. Não vale tanto a sua leitura. Então, pra mim é muito difícil indicar alguns novos adultos. Porque todos os bons que eu já li, eu já publiquei resenha. E toda vez que eu leio um novo, que é bom, eu também publico resenha. Porque tudo que é bom a gente compartilha, né. A gente divide com outras pessoas, principalmente na leitura. Então é muito difícil mesmo. Então pode ser que vocês já tenham lido todos os livros que eu vou comentar aqui. Mas eles são realmente confiáveis e eles são realmente bons. Na minha opinião, é claro, né. Então o primeiro que eu escolhi mostrar pra vocês é o... Deixa eu pegar aqui. Que é o Infinito Mais Um, da Amy Harmon. Ele se enquadra no gênero, mas ele é um novo adulto mais soft, mais leve. Ele não tem toda aquela pegada dos novos adultos que a gente geralmente... Que é considerado... Muitos eu indico só pra maiores de 18 anos. Eu não indico pra galera novinha ler, não. Porque muitos tem linguagem explícita, cenas explícitas e linguagem suja, né. Então nem todos eu indico, né. Pra galera que é mais novinha. Mas esse daqui não. Esse daqui ele é mais leve. Ele tem uma carga dramática nele. Mas ele é lindo demais. E eu indico pra todo mundo. Se você ainda não leu o Amy Harmon, leia. O meu ainda está embaladinho porque eu não li o físico. Eu li ele em e-book. Depois ganhei o livro. Mas como eu ainda não li o físico, eu deixo embalado pra evitar poeira, né. Outro que eu também indico muito que é o meu Romeu. Eu tenho o livro físico, só que tá impressado com uma das gels. Eu não sei qual. Não sei se tá com a Michelle ou com a Raquel. Enfim. Mas vai aparecer a foto dele. Que é o meu Romeu. Aí ele já tá dentro daquele clichê do novo adulto mesmo. Os livros se passam dentro da faculdade. A história, né. Se passa com eles na universidade. O meu Romeu, ele tá em dois períodos, né. O antes e o depois. O antes, que conta a história de como ele se conheceu, tá ali dentro da faculdade. Depois a gente tem alguns anos depois que são eles já numa outra fase da vida. Mas ele é um novo adulto. Ele se enquadra nesse gênero também. E é muito bom. A Lisa Raven acertou em cheio nesse livro. Um outro que eu amo, 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 amo. Que é o Easy. Da Tamara Weber. É muito bom, gente. Esse livro. Muito bom mesmo. E ele, dentro do temática da universidade. Ele fala sobre abuso sexual dentro das universidades. Então isso é bem interessante. É um tema bem delicado. Que a Tamara, ela trouxe pra esse livro. E é muito... Uma coisa interessante dos novos adultos. É porque, igual ao jovem adulto, ele também, às vezes, traz um tema um pouco mais delicado pra se discutir dentro daquela faixa etária. Então aqui nós também temos um dentro do universo, né, universitário. E um tema delicado e interessante que eu acho que vale a pena a leitura, gente. É muito bom. E esse livro, o Lucas, ele é apaixonante. Ele é muito amor mesmo. E, por fim, eu acho que o livro que deixou o gênero mais famoso, vocês já estão cansados de ver ele aqui, que é o Belo Desastre. Ele, assim, foi um dos primeiros a ser publicado aqui junto com o Easy. A Velas acertou em cheio porque ela foi uma das primeiras editoras, eu acho que a primeira editora, ou primeira grande editora, a publicar um novo adulto aqui no Brasil. E ela acertou em cheio com o Belo Desastre. Esse livro, assim, hoje ele é controverso, né, nem todo mundo gosta. Mas na época ele explodiu de sucesso e eu gosto muito do Travis, me julguem, eu gosto dele de verdade. E a história dele com a Abby é muito bonita. Os outros livros dos irmãos dele não me interessou tanto, não. Mas a história do Travis, eu acho muito encantadora e emocionante. Eu gosto muito desse livro. E é assim, gente, que a gente acaba essas indicações dos streams, mais dos 10 streams, mais pesquisados lá no nosso blog, que levam as pessoas até a gente. E eu espero que vocês tenham gostado, medindo aí outras coisas, dicas de livros que vocês querem ver por aqui, alguma temática que vocês achem interessante ou abordar. Tragam aí pra mim, comentem aqui, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer a opinião de vocês, tá bom? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve, clica aqui, ó, botãozinho vermelho, sininho, ativa as notificações. Segue a gente nas redes sociais, vai lá no blog, lê as nossas resenhas. Compre os livros que eu tô indicando pelo link também, gente, porque você comprando pelo link, você ajuda o blog, beleza? Você ajuda aqui o canal, a gente vai crescer mais ainda. E é isso por hoje. Semana que vem eu tô de volta, eu falo pra todos vocês e até lá! Tchau! 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 Tchau!